Olá, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou ensinar uma torta maravilhosa, a palha italiana. É uma torta bem gostosa, fácil de fazer, gente, agora que a gente tá entrando nesse clima de Páscoa, né? Vou fazer algumas coisas até a Páscoa, vou ensinar bastante coisinhas pra vocês, tá? E eu vou estar ensinando essa torta palha italiana, tá, gente? É muito fácil de fazer. Vocês podem dar pra amigas, podem levar pra casa de parentes, que vocês vão passar a Páscoa junto de sobremesa, né, gente? E ela é muito, muito, muito fácil de fazer. E vem comigo! Para essa receita, pessoal, eu vou estar usando uma panela, duas caixinhas de creme de leite, Duas de leite condensado, duas colheres de margarina ou manteiga, 280 gramas de chocolate ao leite, ou pode ser um meio amargo. É um pacote de bolacha desse tipo Maria aqui, 370 gramas. Uma forma redonda, removível. É assim, pessoal, eu vou explicar uma coisinha pra vocês. Se vocês querem fazer, ah, estão lá na casa de vocês agora e ver meu vídeo, ah, que delícia, eu quero fazer e tal, mas eu não tenho chocolate, que é esse aqui. Não tem problema, gente. Se não tem esse chocolate, pode ser o Nescau mesmo, tá bom? Porque nessa torta, ela vai um brigadeiro gourmet, tá bom? E eu tô usando esse chocolate fracionado, gotas da Top Daraldi, né, ao leite, tá? Então, assim, muitos fazem, gente, com o chocolate meio amargo. Mas eu já tentei fazer, já fiz, aliás, né? E eu não gostei. Eu gosto dele bem doce. Por isso que eu tô fazendo aqui ao leite, tá bom? Nela, eu já coloquei as duas caixinhas de leite condensado e as duas caixinhas de creme de leite e vou mexer. E vou acrescentar as duas colheres de margarina ou manteiga. 180 gramas de chocolate. E vou mexer tudo isso aqui. Pessoal, pode ser, se vocês não tiverem esse chocolate aqui, Vocês podem comprar dois tabletes de chocolate e fazer, tá? Que é a mesma coisa. Às vezes vocês vão achar, ah, mas eu vou comprar um chocolate, um macaco, um pacote de chocolate de um quilo. Mas o que eu vou fazer depois, tal, tal, né? Não, vocês podem comprar duas barrinhas de chocolate, tá? Que vai dar a mesma coisa. Aí, gente, vocês vão mexer isso aqui. Quando começar a ferver, vocês vão contar 10 minutos e vão desligar. Porque ele não pode ficar igual brigadeiro, tá? É que nem aquele brigadeiro de colher. Tem que ficar assim. E sempre no fogo baixo pra não queimar, tá, pessoal? Aí, vocês vão mexer tudo isso aqui. Ó, pessoal. Começou a ferver, conta 10 minutinhos, tá? Mexendo sempre no fogo baixo. Conta 10 minutinhos. Aí, vocês vão deixar esfriar isso aqui. E depois, nós vamos montar a torta. Bom, pessoal, já se passaram 10 minutos, né? E tem que ficar assim, ó. Bem ponto de brigadeiro de colher, tá vendo? Tando assim, já pode desligar o fogo. E vocês vão deixar esfriar. Depois de frio, eu venho e mostro pra vocês como montar a nossa torta. Num pacotinho desses, eu coloquei 10 bolachas Maria aqui dentro, tá? E eu vou triturar essas bolachas. Pode ser no litificador, tá, pessoal? Aí, pessoal, eu vou colocar em cima da nossa torta palha italiana, tá? Pra ficar bem... Pra enfeitar bem, pra ficar bem bonitinho. Vocês podem fazer isso no triturador, no liquidificador, tá? Mas assim, eu acho que também é fácil, gente. Tendo um pacotinho em casa, suja menos osso, né? Prontinho. Ó, triturei tudo. Vou colocar aqui agora. E vou reservar. E vou reservar isso aqui. Bom, pessoal, com a forma removível. Pode ser uma quadrada, uma redonda, o que vocês quiserem. Vocês vão pegar a bolacha e vão colocando na forma. Aqui eu vou quebrar um pouquinho, tá, gente? Pra colocar aqui dos ladinhos. Poderia ter comprado aquela outra bolacha, sabe? Aquelas compridinhas. Mas comprei essa, agora vai essa mesmo. Mas vocês podem estar comprando aquela compridinha, que daí vocês vão colocar assim, ó. Tudo de comprido, daí vai dar bem certinho. Mas eu vou fazer com essa mesmo. Aí o que eu vou fazer? Deixa eu pegar uma colher grande. Na verdade, eu vou pegar uma concha, tá? Vocês vão colocar... Vocês vão estar colocando uma camada de brigadeiro. Gente, é bem fácil de fazer. É uma delícia isso. Muito bom mesmo. Muito fácil de fazer, gente. Muito fácil mesmo. Ó, jogou uma camadinha, coloca mais bolacha. Coloca bem uma pertinho da outra. Deixa eu colocar assim que é mais rapidinho, né? Vou colocar aqui. Essa aqui eu vou pôr aqui. Vou cortar essa e vou pôr aqui. Aí mais uma camada... Do brigadeiro. Do creme, né? É um creme, um brigadeiro gourmet, sabe, pessoal? É um brigadeiro mole, bem molinho. Mais uma camada. Colocar mais um pouquinho. Não, não vou colocar mais um pouquinho, não. Vou colocar bolacha agora. Então as camadas vão ficar muito grossas. Aí vão colocando até em cima. Coloca mais uma. Gente, fica tão gostoso agora pra Páscoa, né? Nada melhor. Ai, gente, eu amo chocolate. Eu amo mesmo. E isso aqui eu adoro. Pessoal, eu vou colocar até aqui em cima. Eu já venho e mostro pra vocês. Bom, pessoal, agora eu vou colocar a última camada aqui em cima da bolacha. Então vocês vão intercalando. Camada de brigadeiro, camada de bolacha. Uma camada de brigadeiro, outra camada de bolacha. Ó, eu faço assim, ó, com essa colher pra aproveitar mais, ó. Tá vendo? Aí vocês vão espalhar aqui de novo. Olha aqui, ó. Me lambusei tudo. Faz parte. Faz parte, né, pessoal? Aí, depois que vocês mexerem tudo isso, deixarem bem retinho, bonitinho. Sabe aquela bolachinha que eu falei pra vocês guardarem no final? Aqui. Triturada. Olha que lindinho. Vou enfeitar em cima. Enfeito tudo. Tudinho. Pronto. Bom, pessoal, ela vai ficar assim. Linda, maravilhosa. Eu vou pegar um alumínio com a parte brilhosa. Eu vou pôr para baixo. Vou tampar isso aqui. Tampar tudo. E vocês vão deixar na geladeira, pessoal, por seis horas, tá? Dependendo de cada geladeira, né? Eu vou deixar seis horas. Eu vou deixar seis horas. Mas o certo mesmo é fazer hoje e desenformar só no outro dia. Olha, pessoal, já se passaram seis horas. Pessoal, já se passaram seis horas na geladeira. Vamos ver como que ficou. Olha que delícia. Olha que delícia. Daí, abre a forma, né? E puxa pra cima. Tem que puxar delicadamente, tá, pessoal? Olha que a minha fechou aqui, ó. Olha só que delícia. Muito boa. Olha que linda que ela ficou. Olha só, gente. Olha que linda. Muito linda. Vamos ver se ficou bom, né, gente? Vamos lá. Cortar um pedaço aqui junto com vocês pra gente experimentar a nossa torta palha italiana. Então, pessoal, esse aqui vocês podem estar colocando em cima de um prato bem bonito pra pôr na mesa, tá? Aqui eu vou deixar aqui mesmo, tá? Vamos lá. Gente, olha isso. Olha que delícia. Olha. Gente, vamos ver. Olha aqui. Olha só isso aqui. Olha que delícia que ficou. Deixa eu mostrar dentro. Ó, dentro da torta. Olha que lindeza, gente, pra vocês fazerem na Páscoa. Que linda que ela ficou. Pessoal, ficou uma delícia a minha torta palha italiana. Olha, gente, que ficou. Gente, bem facinho de fazer. Olha, e ela é linda. Olha, gente, o dela. Olha aqui. Que linda que ela ficou. Gente, ficou maravilhosa. Dá pra vocês enfeitarem também com alguns coelhinhos da Páscoa, com alguns bombons em cima. Fica bem legal também. Olha, eu vou mostrar mais uma vez pra vocês essa delícia. Muito bom. Muito bom mesmo. Vou dar um pedacinho pra vocês, ó. Ó. Gente. Que delícia. Olha. Muito bom. Muito bom. E aí, pessoal, façam na casa de vocês. É muito simples. É a torta, acho que, mais simples que eu já fiz até agora. Façam na casa de vocês. Façam na Páscoa, fora da Páscoa. Façam em aniversário. Ou no dia a dia que vocês quiserem fazer, que é bem facinho. É isso aí, pessoal. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, dá um joinha. Se inscreve aqui no meu canal. Convido aqueles que estão passando, olhando o meu canal, que não estão inscritos. Se inscrevam no meu canal. Compartilhem o meu vídeo. É muito fácil de fazer essa torta. E eu vou fazer mais coisas pra Páscoa ainda, tá bom? Um beijo no coração de todos. E até os próximos vídeos. E até os próximos vídeos.